No início da manhã de hoje, na esquina da Avenida Tupi, com a rua Araribóia, aqui na área central de Pato Branco, este Voyage, conduzido por uma mulher, acabou colidindo neste Fiat Uno, que também era ocupado por uma mulher. Ela sofreu alguns ferimentos e foi atendida pela equipe do SAMU. Foi conduzida à UPA. A condutora do Voyage dispensou o atendimento médico. A polícia militar esteve no local e colheu as informações sobre o que teria causado este acidente. No momento da colisão, o semáforo estava em sinal amarelo, que requer atenção por conta do horário.